Fala galera, beleza? Espero que sim, eu sou o Renan Marcel e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo sobre desigualdade triangular dentro ali da geometria plana e se você não sabe o que é desigualdade triangular, é a condição de existência para que um triângulo ele exista e antes de mostrar o vídeo, eu preciso pedir para que você deixe a sua inscrição caso ainda não seja inscrito deixe também o seu like e se em algum momento eu conseguir fazer você entender alguma coisa por favor compartilha comigo nos comentários que eu terei o maior prazer de saber então, bora para a resolução disso daqui? Bom, antes de mais nada gente, um triângulo não é sempre que ele vai existir então por exemplo, se eu der aqui, fizer aqui um triângulo para vocês e colocar alguns lados então deixa eu colocar aqui alguns lados para esse triângulo então por exemplo, 1, 2 e 8 gente, esse triângulo aqui não existe, está errado e eu vou dizer para vocês por que está errado porque na verdade, se você pegasse esse tamanho aqui de 8 quadradinhos, sei lá esse tamanho 8, esse tamanho 1 e esse tamanho 2 vamos supor que seja isso quando eu tentasse descer isso daqui, tentasse fechar um triângulo isso aqui não fecha gente, isso aqui não vai fechar um triângulo, não importa o ângulo que tem isso daqui porque esses lados, eles são muito pequenininhos então olha só, isso daqui se eu fosse tentar prolongar para fechar um triângulo vou aumentar isso não fecharia está vendo que falta muita coisa ainda para isso daqui se cruzar e formar um triângulo para ter um terceiro vértice ali então isso daqui não fecha um triângulo então qual é a condição para que o triângulo ele exista então a condição, vamos lá, muito importante isso daqui então anotem aí, a condição para que um triângulo exista sempre um lado deve ser menor do que a soma dos outros lados então se você precisa simplesmente verificar se um triângulo existe ou não ainda por exemplo, vamos supor que lados 3, 4 e 6 você pode inclusive começar pelo maior deles então começa pelo maior deles porque se falhar, vai falhar no maior então por exemplo, você vai verificar se eu só quero verificar se esse triângulo de lados 3, 4 e 6 existe vai ver, ó, 6 é menor do que 3 mais 4 6 é menor do que 7? pô, isso daqui é verdadeiro se o maior é o verdadeiro, provavelmente os outros vão ser verdadeiros também então você vai fazer para o 3 também então 3 é menor do que 4 mais 6? pô, isso daqui é verdadeiro porque daria 10 e 4 é menor do que o 3, opa, menor do que o 3 mais o 6 pois é que também é verdadeiro se os 3 é verdadeiro, então quer dizer que isso daqui é um triângulo isso daqui pode ser um triângulo beleza só que daqui é simplesmente para você verificar agora a gente vai fazer uma resolução de um exercício ligeiramente mais elaborado tá bom? então vamos lá, gente coloquei aqui nosso exercício e primeiro passo para a gente tentar resolver isso aqui é vamos fazer uma representação desse triângulo, tá? então vamos fazer uma representação desse triângulo eu gosto de colocar a base o maior deles só que assim, eu não sei qual que é o maior deles mas vamos supor que o maior desses lados seja o 2x estou colocando aqui de roxinho esse daqui eu vou colocar de azulzinho e esse daqui eu vou colocar de pretinho é o que eu sei beleza agora o nosso segundo passo para resolver isso daqui é tentar fazer a desigualdade triangular mas perceba que dois desses lados eu não faço ideia do que eles são porque tem aí uma incógnita no meio inclusive, ó quais são os possíveis valores inteiros de x para que exista o triângulo então para existir um triângulo eu vou para a condição de existência que nada mais é do que a desigualdade triangular e o que a desigualdade triangular diz? ela diz que um lado sempre deve ser menor do que a soma dos outros dois então está aqui, ó então essa daqui vai ser a nossa estrutura e eu vou fazer isso para todos os lados então vamos lá 7 vai precisar no final disso daqui ser menor do que 2x e menor do que a soma desse 2x com x mais 2 resolvendo isso daqui, gente vamos lá, ó termina de resolver isso daqui e dá para a gente fazer de uma maneira bem rápida, né 3x isso daqui daria 5 menor do que 3x terminando isso daqui eu sei que o meu x ele vai ou 5 terços tem que ser menor do que x ou ainda você pode pensar desse jeito aqui, ó x maior do que 5 terços só que quanto que é 5 terços 5 terços, gente é aproximadamente 1,66666 então isso daqui é aproximadamente 1,67 tá? estou fazendo uma aproximação simplesmente porque como trabalharemos com números inteiros acho que está boa essa aproximação aí ok então se fôssemos nos basear somente por essa condição o que que eu sei? eu sei que poderia ser então número 2 número 3 número 4 porque o exercício ele está querendo os possíveis valores inteiros deixa eu dar um inclusive um destaque aqui para os valores inteiros, ó quero os valores inteiros para o x no entanto eu só fiz isso para um dos lados eu só fiz isso daqui para o lado 7 ó vejam que eu só fiz isso para o lado 7 agora eu vou tentar fazer a mesma coisa para os meus outros dois lados então vou começar começar não, né? dar continuidade pensando no 2x então meu 2x ele deixa eu separar essas coisas para não ficar tão ruim de vocês verem isso daqui então posso jogar inclusive isso daqui mais para o ladinho vou colocar isso daqui mais para o ladinho para vocês ah, aqui já está ótimo então, ó vou separar isso daqui e depois eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui não sei se esse tamanho vai ser bom mas beleza então, ó o meu 2x ele precisa ser menor do que o 7 somado com o x mais 2 beleza? vamos resolver isso daqui agora de uma maneira bem rapidinha então 2x menos x menor do que 7 mais 2 então o x tem que ser menor do que 9 ótimo mais rápido do que a outra então basicamente eu vou começando a perceber que existe o seguinte existe aqui ó um intervalo em que o meu x ele precisa ser menor do que 9 maior do que 1,67 tá? e agora eu vou fazer a mesma coisa para o meu terceiro e último lado então o que que eu sei? eu sei que o meu x mais 2 que seria o meu último lado ele precisa ser menor do que a soma dos outros dois e quem são os outros dois aqui? 2x e 7 então eu vou simplesmente resolver essa inequação aqui então x vou mudar de lado esse x, né? fazendo a operação inversa beleza? 2x menos x beleza? então esse daqui ó o x maior que menos 5 maravilha! então pensando que x tecnicamente ele vai satisfazer algumas condições porque assim além disso eu preciso também que os lados eles sejam números positivos então por exemplo se eu fosse tomar como condição somente isso daqui x maior do que menos 5 tá? se eu pegar o número menos 4 que é maior do que menos 5 e substituísse aqui menos 4 mais 2 daria menos 2 e menos 2 não é um lado porque uma medida é um tamanho positivo tá? então a gente tem que tomar com alguns cuidados mas até aí ó maravilha eu fiz a desigualdade triangular a condição de existência para os 3 lados então ó cheque resolvido vamos agora para o nosso terceiro passo o nosso terceiro passo é a gente tentar entender quais são os números que satisfazem essas 3 condições ao mesmo tempo então basicamente eu poderia chamar essa daqui de 1 poderia chamar essa daqui de 2 e poderia chamar essa daqui de 3 tá? então vamos lá gente condição 1 vou fazer isso daqui em intervalos porque desse jeito fazendo os intervalos eu acredito que vai ficar muito visual para vocês então no geral isso daqui é uma matéria que ela costuma aparecer ali no sétimo aninho oitavo aninho quando as pessoas elas estão começando a aprender a inequação mas não tem problema eu mostrar já esses intervalos reais porque eu acredito que fica muito visual então basicamente no 1 o que que apareceu? apareceu aqui o número 167 né aproximadamente 167 então o que que eu sei? ah eu quero todos os valores que sejam maiores os números maiores do que 167 eles estão para a direita só que quais são os outros números que vão aparecer vai aparecer vai aparecer o menos 5 também então na verdade o 167 você vem aqui eu vou colocar aqui o menos 5 e vou colocar também o 9 gente isso aqui está fora de escala tá bom? eu fiz isso porque eu vou reproduzir ele aqui embaixo e vou reproduzir ele aqui embaixo tá? beleza então vamos lá no 1 o que que vai acontecer no 1? eu quero todos os valores que sejam maior do que o 1 167 ou seja todos os valores que estão para a direita então aqui ó para a direita tudo isso que eu coloquei em vermelho ok e na verdade ele não pode ser um 167 então isso daqui ele começa no 167 mas ele vai precisar ser maior beleza agora x menor do que 9 então ele começa no 9 então bolinha aberta né ainda que isso daqui pode ser uma conversa para os maiorzinhos tudo bem bolinha aberta bolinha aberta no 9 bolinha aberta no 9 todos os menores do que daqui então beleza colori e agora todos os maiores do que o menos 5 que seria a minha condição 3 então todos os maiores do que o menos 5 daqui ó todo do todo do agora eu vou dar um destaque para a região em que satisfaz os 3 ao mesmo tempo então a única região que satisfaz as 3 condições ao mesmo tempo é nesse intervalo aqui ó é nesse intervalo que está entre 1,67 e 9 então agora que eu já consegui reconhecer ok beleza agora a gente vai para o nosso quarto e último passo que é colocar o conjunto solução se for a gente colocar o nosso conjunto solução perceba que os valores eles precisam ser números inteiros então quais são os números inteiros que estão entre 1 e 67 e 9 gente os números inteiros que estão então vamos colocar aqui como resposta né se eu precisasse dar uma resposta bonitinha aqui para esse exercício os números inteiros de x para que o triângulo exista caramba estou escrevendo tudo para vocês tá maluco exista devem ser podem ser quais são então os números inteiros vamos colocar aqui de roxinho porque eu adoro roxo maior do que 1 e 67 2 3 4 5 6 7 e 8 eu paro no 8 porque tem que ser menor do que 9 então o 9 não é menor do que 9 é igual a 9 então não pode ser menor do que 9 e aí ó maravilha finalizamos o nosso exercício e agora vamos conversar sobre esse exercício para a gente ver os últimos detalhes bom chegamos até aqui provavelmente você entendeu como é que funciona e galera se eu estou gravando isso daqui para vocês o mínimo que eu mereço é a sua inscrição seu like exame seu comentário de que você está conseguindo aprender tá então gente igualdade triangular também condição de resistência de triângulo sempre um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois e é isso provavelmente você vai cair numa inequaçãozinha e eu já mostrei para vocês ali como verificar mostrei também como resolver essa inequação como dar o conjunto de solução então gente maravilha foi isso eu espero ver vocês no próximo vídeo desse canal vamos ficando por aqui um grande abraço até mais e tchau 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 tchau